Música Segundo o site Brasil Escola, todos os anos cerca de 3 milhões e meio de crianças sofrem doenças infecciosas como diarreia, infecções respiratórias agudas e algumas outras e destas crianças um número significativo acaba morrendo Além disso, em pesquisa realizada pela empresa Unilever foi constatado que 65% dos indivíduos analisados dentro dessa faixa etária em São Paulo apresentavam coliformes fecais em suas mãos Assim, é perceptível o que as pesquisas indicam a importância de se lavar as mãos de forma correta e com frequência Uma vez que tal hábito é bastante eficaz na prevenção de muitas doenças como pneumonia, conjuntivite, meningite, diarreias e, claro, covid-19 Não é por um acaso que esta era uma das principais medidas recomendadas para se proteger da gripe suína E mais atualmente, como eu acabei de dizer, da covid-19 Em 2008, foi criado o Dia Mundial de Lavar as Mãos que é dia 18 de outubro Dirigido por Cauamburguer, o programa Castelo Rá-Tim-Bum é um dos programas educativos mais importantes na história da programação infantil da TV brasileira Flávio de Souza, seu principal roteirista disse que cenas divertidas que dialogassem com as crianças sobre a importância da higiene pessoal sempre esteve na pauta do programa Aliás, por falar em pauta que tal você colaborar com as pautas do canal 1MPB? Depois que você se inscrever, se é que já não se inscreveu depois de você dar o likezinho no vídeo e compartilhar vá lá nos comentários deixe suas sugestões de canções cujas histórias você gostaria que nós contássemos aqui no canal Tamo combinado? Voltando aqui ao Castelo Rá-Tim-Bum Segundo Flávio de Souza, o roteirista principal, como dizemos há pouco a escolha de Arnaldo Antunes para compor algumas canções para o programa, como Lavar as Mãos que é o principal hit, não foi à toa Arnaldo e Cauamburguer foram amigos de classe no colegial A orientação educativa ensinando o básico para as crianças já tem mais de 25 anos mas a canção já ganhou várias regravações por parte de artistas que têm seus trabalhos voltados ao público infantil como, por exemplo, o Palavra Cantada cuja versão é tão boa quanto a original por Arnaldo e não dá para ficar de fora dos shows do Palavra Cantada, essa canção vamos combinar, né? E pensar que foi só em meados do século XIX que o médico húngaro Ignás Semelweis não sei se é assim que se fala sugeriu que o número de infecções pós-parto e, consequentemente, a mortalidade infantil poderiam diminuir caso os médicos simplesmente lavassem as mãos antes de realizar os procedimentos de parto Na época, por não oferecer explicações científicas consideradas satisfatórias ele enfrentou resistência de seus pares que, inclusive, se ofenderam com a sugestão de higienizarem as mãos Com o tempo, sua mensagem foi se espalhando mas, infelizmente, ainda hoje cerca de 150 anos depois ainda há muita gente que torce o nariz para a importância de lavar bem as mãos Bom, enquanto a vacina não chega espero que você não seja desses que não percebe a importância do procedimento Lavar as mãos ouça as versões dessa canção pelos links que estão na descrição do vídeo Lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber Pegar na mamadeira